Ganhei a skin do DynaPSG Que incrível, não é mesmo? Vou mostrar aqui as partidas Aqui ó Vou mostrar aqui a última até O que eu muito fiz por que ganhei essa skin Vocês tem que dar parabéns pra mim Porque eu nunca ganhei um campeonato Porque foi meio difícil Né? É complicado ganhar um desafio Eu tentei ganhar ali o O campeonato E eu acho que ganhei oito só Mano eu ganhei o Akakop SSG Sem perder nenhuma Eu acho que muita gente ganha sem perder Eu acho que Eu acho que alguns de vocês me acham Tem que ficar na lupinha Porque as aleatórias são uma merda Eu acho que esses caras com os aleatórios E acabaram perdendo cada skin Coitado Coitado É Ai aqui ó Ah Vou mostrar aqui a outra aqui Partida... O coach não fiz absolutamente nada Manda uma raiva né? Ver um aleatório e lute como esse né? Esse coach foi o pior É É Essa daqui foi meio complicadinha Porque tinha uns Brawler com muita vida Pra poder matar Mas o Brawler conseguiu matar facilmente aqui Eu morri pra adulta né? É Não foi meio fácil o primeiro mapa Porque eu jogo muito esse mapa aqui É É Acho que Acho que alguns de vocês ganharam e outros não Tem gente que não ganha porque vão com os aleatórios E tem gente que ganha porque Porque foram com a lupinha Ou porque teve muita habilidade Ou teve sorte porque só era aleatório bom Desse tipo de jogadores aí Né? Não vou falar mais nada Porque acabou mostrando todas as partidas né? É Vai demorar um pouquinho Então Eu quero aqui ver Mostra pra vocês a ultima partida que a gente conseguiu ganhar Ufa Rupinha é muito boa Recomendo quem Quem ainda não jogou ainda ok? Eu vou recomendar pras pessoas que não Eu vou recomendar pras pessoas que não Que não ainda não jogaram o mapa Eu dou dica pra vocês Joguem com a lupinha ok? Clica na lupinha pra poder achar Alguém né? Se você achar uma pessoa Eu sei lá se você vai ir ou não Porque né? Eu comecei a achar duas pessoas Ok? Foi meio fácil a partida por aqui né? É Foi meio easy A coisa Foi um pouquinho difícil porque Tem esse spike que atrapalhava Olha mano Essa foi uma Finalmente consegui ganhar Aqui né? É meio complicado ganhar um campeão E Essa foi a ultima partida Espero que tenham gostado desse vídeo Deixe seu like E compartilha com a galera Se ela ganhou né? Falando nos comentários se ela ganhou o campeonato Ou ganhou aqui na verdade o desafio aqui Se é um desafio né? Para conseguir ganhar essa skin linda aqui do Dinan Para conseguir Espero que tenham gostado Deixe seu like Tchau E compartilha esse vídeo também com a galera aí Que ganhou ou Ou não ganhou né? A verdade não ganhou não É É assim Tchau 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 Tchau